Como você pode se transformar, produzir a mudança radical do vir a ser para ser? Como você pode conhecer esse estado de ser, que é virtude e liberdade, se você está no vir a ser e, portanto, vive se esforçando, lutando e batalhando consigo mesmo? Durante anos, você foi condicionado para se tornar alguma coisa, para não ser isso e se tornar aquilo. Como você pode colocar de lado tal condicionamento e abandonar a luta e apenas ser? Quanto mais você luta para conseguir aquilo que condicionou o ser retidão, obviamente, tanto mais se fecha em si mesmo e, no isolamento, não existe liberdade. Portanto, você só pode fazer uma coisa, ficar passiva e penetrantemente consciente do seu processo de vir a ser. Se você é superficial, limitado, dependente e não criativo, precisa estar passivamente consciente dessa inquietante condição de ser, sem lutar para vir a ser algo diferente disso. No momento em que você luta contra tal condição percebida, dá ainda mais importância ao limitado esforço pessoal e, assim, fortalece o muro de resistência, o qual sua moral condicionada enxerga como retidão. Mas, para quem é moralista, a verdade nunca chega. A verdade só pode vir para quem é livre. E, para você ser livre, não pode cultivar o condicionamento da moral, a qual é tida por retidão. Portanto, você tem de estar consciente desse constante e sempre limitado esforço pessoal. Apenas consciente, sem lutar nem condenar. E, se estiver realmente atento, passivamente consciente e em constante vigilância, tranquila e rapidamente, verá cair por terra as condições que causam a limitação, sem qualquer necessidade de esforço de sua parte. Você verá surgir a ordem, que não é retidão, nem ajustamento e nem isolamento. O moralista é um ser confuso. Está em conflito, desenvolvendo a vontade como um meio de resistência. E o moralista, conduzido pela vontade, jamais encontrará a verdade. Porque nunca está livre. O ser é que gera a virtude na qual existe liberdade. O ser é ver, aceitar e viver o que é, sem tentar nenhuma espécie de transformação e nem condenação. Só quando a mente já não se identifica com a memória psicológica, quando não busca mais a retidão moral como forma de resistência, só então existe liberdade. E com essa liberdade é que vem a realidade, cuja bem-aventurança você tem de experimentar. Mas o fato é que você, assim como a grande maioria, tem enorme medo de ser livre. Medo esse que é uma grande tolice. Liberdade implica inteligência, amor, não exploração, não submissão a terceiros e nem a própria vontade pessoal condicionada. A liberdade implica extraordinária elevação do nível da razão, a qual é virtude. A retidão moral é sempre um processo de ajustamento, de isolamento, visto que o ajustamento, o isolamento e a retidão se completam, enquanto a virtude e a liberdade coexistem. Você precisa se tornar consciente de que o descondicionamento de seu mecanismo mental e emocional não é algo a ser alcançado no futuro, mas sim no agora. E se você adiar o descondicionamento para amanhã, atrairá a confusão, estará preso na onda da ansiedade, da inquietude e do sofrimento. O descondicionamento é agora e não amanhã, pois a percepção libertária só se dá no presente. Agora você não tem tal qualidade de percepção, porque não coloca todo o seu coração, mente e atenção naquilo que deseja compreender. Se você colocar o coração e a mente para compreender, compreenderá e se libertará de tudo que o limita. Se você der seu coração e mente para descobrir a exata natureza das suas limitações, se estiver plenamente consciente de sua natureza, desde já você se verá livre e ilimitado. Infelizmente, você já condicionou tanto a mente com o conteúdo de programações espiritualistas ou religiosas e com a condicionada moral social, que se tornou incapaz de olhar diretamente a exata natureza de onde nascem todas as suas limitações. E é nisso que está a sua dificuldade. Sendo assim, a percepção libertária está sempre no presente, nunca no futuro. A percepção libertária é agora e não nos dias futuros. E a liberdade, que não é isolamento, só pode surgir quando você compreende sua responsabilidade em relação ao todo. Obrigada. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado.